O Impossível Não cansável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Deixa veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Impatível É quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível Quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Deixa veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O pódio é seu O pódio é seu O pódio é seu O teu lugar Mira no alvo, então Pra conquistar O pódio é seu O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar 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 Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói E é pra dentro de você Só realiza quem constrói Gente nasce pra vencer Seja a fé que faz o herói E é pra dentro de você Só realiza quem constrói Gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Obrigado.